Recheada, tem cascalho aqui ó, nota de 2, de 5, de 20, de 50, tem um caderno aqui, anotações, uns pininhos de cocaína, tem uma maconha aqui, tem aqui os celulares, uma balança, isso aqui é os microtubos, isso aqui é o papel pra embalar, tá tudo certo, tudo na santa paz de Deus pra essa moçada. Mas tem polícia civil na parada, põe no ar Cláudio Flores. A polícia chegou aos suspeitos depois de investigações que apontaram que o casal de 23 e 28 anos usavam um estabelecimento de vendas 24 horas para fazer o tráfico das drogas. Os policiais chegaram no endereço indicado, fizeram buscas e encontraram duas porções de maconha, 50 pinos de cocaína, três balanças de precisão, vários materiais utilizados para embalar as drogas, um caderno com anotações do tráfico, dois celulares e 902 reais em dinheiro. Ainda segundo a PM, o casal foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficam à disposição do judiciário. Preso após aí usar logo.